Nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo como fazer a regularização de um MEI que está com algumas pendências aí de entrega de declaração e também pendências aí no pagamento do DAS mensal. Então esse é um cliente, né, que eu acabei de pegar esse serviço pra fazer e vou mostrar aqui na tela do meu computador esse passo a passo como eu vou resolver essas pendências aqui, beleza? Antes da gente colocar a mão na massa aqui, deixa eu me apresentar rapidamente caso você ainda não me conheça, eu me chamo Pedro, sou contador aqui na Cury e aqui no escritório nós somos especialistas em negócios digitais então se você porventura tem um negócio aqui na internet, está precisando de assessoria sabe que nós somos especialistas no assunto então eu sempre deixo o meu contato aqui na descrição do vídeo é só pegar lá, me chamar no WhatsApp que com certeza aí eu vou conseguir te orientar. Combinado? Aproveita também, já deixa o like nesse vídeo se esse assunto é do seu interesse e claro, se ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e toda semana eu estou aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade como esse que eu tenho certeza que vai te ajudar demais aí no teu negócio bora pra nossa regularização do MEI aqui então A primeira coisa que eu faço quando eu atendo um cliente então que quer fazer uma regularização no seu CNPJ claro, eu pego todos os dados né mas a primeira coisa que eu faço é consultar aqui no portal do Simples Nacional se essa empresa ela ainda continua como MEI se porventura ela não foi desenquadrada então da categoria por algum motivo então essa primeira consulta que eu faço antes mesmo de passar um orçamento porque se a empresa ela foi desenquadrada do MEI aí o procedimento é totalmente diferente né são outras obrigações que a gente precisa fazer e o valor aí pra fazer regularização também é diferente tá lembrando que eu vou deixar o link de todas essas telas aqui que eu vou mostrar pra vocês na descrição do vídeo combinado? então eu vou clicar aqui, tô na tela do portal do Simples Nacional aqui consulta de optantes tá eu vou clicar aqui nessa opção consulta de optantes agora eu vou informar o CNPJ desse MEI aqui pra fazer essa primeira consulta, beleza? peguei o CNPJ, joguei aqui e vou clicar em consultar aí a gente já vai ver aqui na situação atual que é o que eu tô procurando tá a gente já vai ver aqui ó situação atual no Simples, optante pelo Simples, beleza? situação no CIMEI enquadrado no CIMEI desde 22 de 2021 que foi a data de abertura se tiver assim significa né que tá tudo certo bem mais tranquilo pra resolver porque apesar dessa empresa estar com algumas pendências né atraso de declaração atraso aí no pagamento da DAS também ela não foi desenquadrada do Simples então é bem mais fácil pra gente ir lá regularizar essas declarações em atraso pagar multa fazer um parcelamento dos DAS que vai tá tudo certo aí caso essa empresa tenha sido desenquadrada é só clicar aqui em mais informações e aqui vai dar alguns detalhes sobre o desenquadramento se for o caso beleza, constatei que essa empresa aqui ela ainda está no MEI agora eu vou pra segunda conferência que eu faço eu vou direto lá no portal do empreendedor pra ver se esse MEI ele tem alguma declaração anual em atraso beleza? bora lá então aqui no portal do empreendedor então lembrando, link na descrição do vídeo vou rolar um pouco aqui pra baixo e vou vir nessa opção aqui ó já sou MEI beleza? cliquei aqui agora eu vou procurar pela opção aqui da declaração anual de faturamento que tá aqui ela ó agora eu vou clicar aqui então na declaração anual de faturamento vou vir em entregar declaração e aí vou colocar o CNPJ agora e vou clicar em continuar coloquei o CNPJ então cliquei em continuar e aí eu vou vir aqui no ano calendário vou abrir essa opção aqui e olha só o que a gente encontra essa empresa ela foi aberta em 2021 e a gente já tem aqui ó já tem uma pendência de declaração 2021 não apresentada né então essa declaração aqui não deveria ter sido feita até o final de maio de 2022 e ela não foi feita então essa é a primeira coisa que a gente vai resolver eu já falei com essa pessoa aqui ela me informou que esse MEI foi aberto nunca teve faturamento então a gente vai fazer essa declaração com valor zerado né porque mesmo que o MEI não tenha tido faturamento mesmo que ele esteja inativo precisa fazer a declaração com valor zerado então olha só a mensagem que deu aqui tá essa mensagem aqui é muito comum as pessoas sempre né vem me perguntar não consegui fazer deu uma mensagem então olha só não foi gerado DAS para os períodos de março 2021 o que que significa essa mensagem aqui que primeiro antes de fazer a declaração anual de faturamento eu preciso ir lá né no portal do MEI e gerar as guias eu preciso atualizar aquelas guias mensais eu não preciso fazer o pagamento mas eu preciso gerar elas para que então eu consiga voltar aqui para fazer a declaração anual e é isso que eu vou fazer agora aqui para mostrar para vocês de novo aqui no portal do empreendedor então vou rolar um pouco aqui para baixo já somei e agora eu vou procurar pela opção aqui ó pagamento de contribuição mensal e parcelamentos é aqui que eu vou atualizar os DAS do MEI então para que libere lá para mim conseguir fazer a declaração anual certo vou vir aqui nessa opção boleto de pagamento vou colocar o CNPJ clico em continuar agora eu vou vir aqui nessa opção ó emitir guia de pagamento vou selecionar o ano calendário então de 2000 e vou dar uma olhada em 2021 aqui para ver como que está a situação né então pode ver que tem vários períodos aqui vou selecionar aqui tá todos os períodos ó o sistema me deu um aviso não consigo selecionar mais do que 12 então vou selecionar esses primeiros aqui deixei novembro e dezembro de fora tá vou apertar aqui embaixo ó em apurar gerar DAS beleza atualizei aqui de fevereiro a outubro agora eu vou voltar no ano de 2021 e vou atualizar novembro e dezembro que tinha ficado de fora antes que o sistema não deixava eu selecionar selecionei beleza atualizei todos os meses aqui de 2021 vou agora no ano de 2022 ó olha a mensagem que deu antes de prosseguir é necessário apresentar a DAS do CMEI do ano calendário 2021 então eu volto aqui na declaração né e agora sim ó declarar retificar agora eu vou selecionar o ano aqui de 2021 vou apertar em continuar conforme eu falei pra vocês essa empresa aqui tava sem movimento então vai ficar com os valores zerados tá caso o MEI de vocês tenha tido faturamento vai colocar aqui nesse primeiro campo a receita de comércio e indústria nesse segundo a receita de prestação de serviço tá não teve funcionário vou marcar essa opção aqui vou clicar em continuar agora o sistema vai trazer aqui na tela então um resumo tá dos meses aqui pode ver que não consta nenhum valor pago rolando bem pra baixo vou clicar aqui ó em transmitir pronto transmitir como essa declaração aqui ela foi transmitida em atraso tá a gente tem uma multa pra pagar muito importante imprimir o DARF dessa multa aqui nessa tela porque senão depois vocês só conseguem acessar esse DARF aqui lá no portal eCAC tá vou clicar aqui ó imprimir DARF sistema já fez o download aqui da guia pra pagamento né beleza agora o que que eu vou fazer volto aqui em declarar retificar aí pronto pode ver que o ano de 2021 agora aqui tá tá feito né agora eu preciso fazer o ano de 2022 só que antes de fazer o ano de 2022 eu volto aqui então né pra atualizar as guias de 2022 agora eu vou conseguir agora então seleciono todas aqui apurar gerar DAS pronto o sistema já atualizou as guias agora eu volto aqui na declaração seleciono o ano de 2022 novamente essa empresa 2022 também estava sem movimento né então vai ficar zerada aqui não tinha funcionários pronto vou clicar em continuar novamente vai aparecer o resumo venho aqui pra baixo transmito a declaração e novamente declaração a 2022 também deveria ter sido entregue até 31 de março de 2023 tá sendo entregue em atraso então vai ter outro DARF né outra multa diferente a essa declaração aqui também vou clicar aqui pronto o sistema já fez o download aqui da guia de pagamento né volto aqui agora um DAS tá vou vir aqui no ano calendário e tem as guias de 2023 tá aparecendo aqui elas devedor tá essas aqui eu não vou fazer atualização agora não tem necessidade porque não tem mais declaração anual pra fazer depois a gente volta a conversar sobre essas pendências aqui que estão em atraso lá na hora de fazer o parcelamento beleza essa é a primeira parte da regularização a segunda parte agora eu vou esperar aqui passar 24 horas né porque eu fiz hoje as declarações então fiz duas declarações que estavam em atraso agora eu preciso aguardar 24 horas porque o sistema da Receita Federal atualize e aí então eu vou conseguir fazer um parcelamento né dessas guias lá de 2021 e de 2022 que estão em atraso tá se eu tentar fazer o parcelamento agora no mesmo dia que eu fiz essas declarações o sistema vai dizer que não tem nenhum débito lá pra parcelar isso porque o sistema precisa atualizar e esses débitos só aparecem pra parcelamento 24 horas depois de fazer as declarações anuais beleza então aqui amanhã eu volto pra gravar a parte 2 só vai dar uma atualizada aqui pra vocês pra gente concluir fazer o parcelamento então aqui das guias em atraso e fazer uma consulta lá na Receita Federal também pronto passadas 24 horas então que a gente fez as declarações lá de faturamento agora o sistema atualizou e a gente já consegue então solicitar o parcelamento dos débitos que estão em atraso beleza e é isso que a gente vai fazer agora tô aqui no portal do Simples Nacional lembrando que todos os links que eu tô usando vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo beleza pra quem quiser replicar essa regularização aqui no seu MEI então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no portal do Simples Nacional pra que eu consiga solicitar esse parcelamento eu vou criar um código de acesso então eu vou vir aqui nessa aba CMEI vou vir aqui em parcelamento e pra mim acessar o parcelamento essa opção aqui que eu quero eu preciso entrar ou com certificado digital ou então com o código de acesso como essa empresa aqui não tem certificado digital vou criar um código de acesso então pra conseguir solicitar esse parcelamento então eu vou vir aqui caso você não tenha o código de acesso precise alterá-lo clique aqui então beleza cliquei aqui vou iniciar o procedimento então colocando o CNPJ e o CPF da pessoa depois coloco aqui esses caracteres e vou em validar pronto coloquei as informações aqui vou clicar em validar e agora o sistema então me pediu mais algumas informações aqui o sistema tá me pedindo o título eleitoral e a data de nascimento lembrando que se vocês já tiverem transmitido declaração de renda aí nos últimos anos em vez de pedir o título eleitoral aqui vai pedir o número do recibo da última declaração de renda então pra quem nunca fez declaração de renda vai pedir o título de eleitor certo? vou colocar aqui então e vou apertar em continuar coloquei aqui então o título de eleitor mais a data de nascimento coloquei os caracteres aqui vou apertar em continuar nesse momento então assim que a gente aperta em continuar o sistema já vai trazer aqui embaixo código de acesso gerado com sucesso agora é só anotar esse número aqui que aparece aí em vermelho e agora que a gente já tem o código de acesso em mão se eu vou vir aqui de novo é esse MEI serviços vou vir em parcelamento agora sim vou clicar aqui nessa primeira opção vou clicar aqui na chavezinha código de acesso e agora eu vou informar então o CNPJ o CPF e o código de acesso que eu acabei de gerar coloquei as informações cliquei em continuar e pronto agora a gente já conseguiu acessar então o parcelamento do MEI agora eu vou vir aqui nessa primeira opção pedido de parcelamento marco uma caixinha aqui continuar deseja parcelar os débitos não exigíveis para fins de contagem de carência para obtenção dos benefícios previdenciários sim pode marcar sim e aí aqui na tela vão aparecer então todos os meses que estão em aberto tá todos os meses que faltam pagamentos então como vocês podem ver tem desde aqui do início de 2021 desde fevereiro de 2021 tá até dezembro de 2022 então a gente tem dois anos aqui né que serão parcelados tá porque que não tá aparecendo 2023 aqui porque os débitos né do ano corrente eles não aparecem para parcelamento porque os débitos eles só aparecem para parcelamento depois que é feita a declaração anual de faturamento então como a declaração anual de faturamento de 2023 só é feita no ano que vem então somente ano que vem esses débitos de 2023 apareceriam para parcelamento mas eu já vou explicar qual é que é a orientação aqui que eu passo para o cliente tá então aqui a gente tem os detalhes do parcelamento né valor total então 1967 com 52 vai ser parcelado em 39 parcelas né primeira parcela vai ser no valor de 50 com 45 e as demais parcelas também 50 com 45 beleza então tudo que tá em atraso desde fevereiro de 2021 até dezembro de 2022 vai tá dentro desse parcelamento é só pagar todos os meses uma parcela aqui de 50 com 45 tá qual é que é a orientação que eu sempre passo para os clientes em relação aos débitos de 2023 a orientação é que faça todo mês um pagamento então da parcela né desse parcelamento aqui que a gente tá fazendo todo mês pague uma parcela atual né então todos os meses gera uma nova parcela paga essa também para manter em dia e sempre que tiver uma disponibilidade financeira vai lá e paga mais uma de 2023 que tá em atraso começa lá em janeiro de 2023 depois fevereiro e aí sem maiores preocupações vai pagando sempre que der essas de 2023 e logo ali na frente né essas de 2023 vão acabar e aí a pessoa vai seguir pagando sempre uma parcela do parcelamento e a parcela do mês atual para não deixar atrasar novas parcelas beleza então agora eu vou clicar aqui embaixo em continuar tá o sistema vai trazer um novo resumo aqui sobre o pedido de parcelamento e eu vou apertar em concluir a partir do momento que eu apertei então em concluir vai vir um recibo né de adesão ao parcelamento aí rola bem para baixo aqui vai fazer a impressão desse recibo para guardar certo então imprime essa página aqui e também vem aqui embaixo ó imprimir das quando eu apertei imprimir das já baixou o pdf aqui com a guia para fazer o pagamento muito importante tá fazer o pagamento dessa primeira parcela se não esse parcelamento que é cancelado essa negociação aqui ela ela é cancelada tá tem que fazer o pagamento da primeira para que ela aí seja deferida tá aí é só fazer o pagamento aguardar alguns dias aí que já vai aparecer no sistema feito então aqui a regularização das declarações que estavam em atraso solicitamos também um parcelamento e para esse vídeo não ficar muito extenso eu vou deixar como recomendação aqui na descrição vai aparecer no final da tela aqui também para vocês alguns vídeos que eu fiz falando sobre como fazer uma consulta completa tá do CNPJ no portal ECAQ da Receita Federal então depois que fizer essas regularizações aqui tá depois que pagar a primeira parcela enfim eu sempre recomendo que entre lá no portal ECAQ faça uma verificação completa para de fato ver se as parcelas foram baixadas se não existe algum outro tipo de multa que vocês precisam pagar enfim alguma notificação da Receita Federal então pega aqui na descrição do vídeo essa recomendação aí de consulta completa tá para vocês terem certeza que deu tudo certo a regularização e não tem mais nada pendente lá no portal ECAQ da Receita Federal na dúvida já sabe pega o meu contato na descrição do vídeo me chama no atos que com certeza eu consigo dar uma ajuda mais personalizada aí para vocês se gostou desse conteúdo já sabe não esquece de curtir também além de se inscrever aqui no canal porque afinal toda semana eu estou aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade como esse que eu tenho certeza que vai ser muito útil aí para vocês grande abraço até os próximos vídeos tchau